Agora, vamos aproveitar aqui e fazer aquela viagem até a capital, Campo Grande, onde eu converso diariamente, menos às sexta-feiras, porque sexta-feira ela tem que ir ao Pantanal, visitar a fazenda dela, com a minha amiga Glória Maria. Glória, antes de nós falarmos do seu destaque, você precisa trazer para a gente aí as condições climáticas na capital morena neste exato momento. Bom dia! Bom dia, Israel, que nos acompanha, no momento está fazendo 23 graus, está chovendo muito desde ontem e a previsão é de que a chuva continue pelo resto da tarde e até amanhã. Glória, você viu o look da dona Glória aqui, rapaz? Estou falando você... Não, chique, minha amiga Mari, é coisa assim para nós, aqui é chiquérrima. Ô, Glória, vamos parar de brincadeira e vamos direto aos destaques aí do CBN Campo Grande. É, hoje eu vou falar de saúde e a notícia boa. Após o sucesso da caravana da saúde, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e Acesso, prorrogou os projetos Opera MS e Examina MS até novembro de 2022. As cirurgias eletivas e exames diagnósticos poderão ser realizados pelos municípios até novembro de 2022. Mas as solicitações precisam constar no sistema de regulação estadual até o dia 31 de outubro de 2022. A resolução que define a estratégia para a entomada e a aplicação, né, do acesso aos procedimentos com finalidade de cirurgia eletiva ou exames diagnósticos no ambiente do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no nosso estado, estão disponíveis, né, todas essas informações no Diário Oficial do Estado. E lembrando também a todos aqui que nos acompanham que 34 municípios fizeram adesão aos projetos Opera MS e Examina MS com a missão de reduzir a fila. O governo do estado lançou em dezembro de 2021 a nova fase da caravana da saúde, investindo mais de 120 milhões nos projetos Opera MS e Examina MS, com a meta de atender inicialmente 70 mil procedimentos em todo o estado. O governo do estado está disponível. O governo do estado está disponível.